Olá, pessoal! Eu sou a Valéria Pascual, nutricionista da BP Centro de Nutrição Funcional e estou muito lisonjeada de ser convidada para falar sobre os alimentos orgânicos. Como cofundadora do IBNF, cada vez eu sinto que o nosso Instituto tem uma contribuição social. Todos os assuntos que estão sendo abordados, com certeza, levam para que nós, enquanto nutricionistas e profissionais da área da saúde, que são filiados ao IBNF, possam levar muito mais informações, informações que possam transformar as vidas das pessoas, mas também cuidar do nosso planeta. E por isso que, então, eu vou colocar para vocês a importância de ter uma alimentação orgânica. Aliás, na prescrição de todos os nutricionistas, de médicos, de todos os profissionais prescritores, o item número um que deveria ser prescrito para todas as pessoas é consumir os alimentos orgânicos. Por que eles são importantes? Pela isenção que eles apresentam dos agrotóxicos, dos fertilizantes, de tantas substâncias artificiais? Sim, com certeza. Não faltam estudos mostrando que esses agrotóxicos têm efeitos muito importantes no desencadeamento de várias doenças. Doenças que atingem desde a nossa microbiota intestinal, que afeta o processo de desoxificação hepática, que vai atingir órgãos fundamentais como o cérebro, porque os agrotóxicos ficam absorvidos em tecido adiposo e o cérebro é pura gordura, gerando com isso doenças neurodegenerativas, como a Parkinson e Alzheimer, mas também alterações muito importantes como a hiperatividade e o autismo. Então, não faltam estudos mostrando dos impactos negativos dos agrotóxicos. Mas nos últimos anos, o que a gente tem recebido de presente dos pesquisadores são os estudos mostrando dos benefícios de consumir os alimentos orgânicos. Então, a gente passa por estudos mostrando dos benefícios de consumir os alimentos orgânicos, porque eles possuem uma maior quantidade de compostos bioativos, na parte da questão mesmo do diabetes, da síndrome plurimetabólica, da obesidade, chegando estudos bem atuais, importantíssimo, relacionando que o consumo longitudinal de alimentos orgânicos leva à diminuição de vários tipos de câncer. Então, a literatura tem nos presenteado mostrando a importância de consumir esses alimentos orgânicos. E aí a gente começa a discutir, mas essa ingestão dos alimentos orgânicos, ela é importante em toda essa relação do organismo? Sim, é importante para eu ter uma melhor microbiota? Sem dúvida. Um estudo muito interessante, realizado com maçãs, na verdade as maçãs foram convencionais e no estudo as maçãs foram biodinâmicas, mostrou uma melhora da microbiota intestinal. E tudo que a gente discute nesses anos, aliás, um pilar fundamental da nutrição funcional é falar muito da microbiota intestinal, e lógico, toda a microbiota do resto do organismo, mas muito da microbiota intestinal. E esse estudo comparou exatamente que essa relação é importante melhorando a questão da microbiota. E os estudos que avançam mostrando que o alimento orgânico, comparado com o convencional e aí inclusive com o biodinâmico, mostra uma maior quantidade de gapa essencial para a nossa parte da nossa saúde mental. E os estudos relacionando essa parte da agronomia com a nossa saúde humana, mostrando que nos cultivares orgânicos e biodinâmicos, no solo, a quantidade de gaba é muito maior. Então a gente começa a ter referências que mostrem que nós precisamos efetivamente consumir os alimentos orgânicos. E quando nós falamos da questão dos alimentos orgânicos, vem a questão da dúvida. O que que vem a ser um alimento orgânico, um alimento biodinâmico, um alimento da agricultura natural? E aí as diferenças, elas existem no método de cultivo, mas todas elas estão num guarda-chuva da legislação brasileira, que é a legislação dos alimentos orgânicos. Então, no guarda-chuva dos alimentos orgânicos, nós vamos ter sim as subdivisões. O que vem a ser um alimento orgânico? É aquele alimento que não utiliza nenhuma substância química. Ele é feito a partir de um solo que não tem nenhuma substância química, mas que ele pode ser cultivado e cuidado com a compostagem que vem dos resíduos dos alimentos, que aí estão totalmente nessa compostagem. A gente vai tendo a transformação desse alimento e aí vai surgir o húmus que vai nutrir essa terra. Nós temos esse alimento sendo orgânico, o alimento biodinâmico. Ele é igual ao alimento orgânico, tanto nessa questão da compostagem, como os dois alimentos, tanto orgânico como biodinâmico, utilizam também para o seu cultivo resíduos crementos de animais. Então, você vai poder utilizar os crementos das vacas, das galinhas e assim por diante. E isso vai se dar dentro de uma condição de você fazer realmente a compostagem com todas essas substâncias. E aí você vai plantar esse alimento e vai fazer, depois do plantio da semente da muda, a cobertura morta para manter a umidade necessária, junto ao, lógico, processo adequado de irrigação, a questão da umidade necessária para que a gente tenha um crescimento desses alimentos e garantindo aí a microbiota desse solo de forma muito adequada. Microbiota do solo totalmente correlacionada com a microbiota humana. Mas o alimento orgânico para o biodinâmico tem uma diferença. No alimento biodinâmico, esse alimento ele é cuidado pela homeopatia e pela fitoterapia. E ele segue um ciclo lunar. Então, tem todo o envolvimento do calendário lunar, de estações do ano, de dia e de noite, onde você tem momentos de plantar e momentos de colher esses alimentos. Aqui, esta é a minha cesta, são de alimentos biodinâmicos. Daqui a pouquinho eu vou discutir e apresentar aqui a minha cesta do nosso agricultor Marcelo. Mas nós também temos a agricultura natural. A agricultura natural é o que vem de toda essa questão muito super embasada da fundação Mokichi Okada, do Mokichi Okada, japonês, que criou exatamente a agricultura natural. O que que diferencia na agricultura natural entre o orgânico e o biodinâmico? A agricultura natural, ela vai ser a mais natural possível, que tem a menor interferência do ser humano. Ela está muito correlacionada, a agricultura natural, com a agrofloresta. E por isso que na agricultura natural, o que que diferencia em termos de utilizar a compostagem, utilizar o resíduo desses alimentos? É que na agricultura natural não é utilizado nenhum excremento de nenhum animal. As três, os três tipos de cultivo, os três tipos de agricultura, são agriculturas altamente sustentáveis. Sustentáveis por quê? Quando a gente consome, quando a gente produz um alimento que usa agrotóxicos, fertilizantes, não é só a saúde humana que vai estar sendo prejudicada. Mas, primeiro, pensando até na saúde humana, é a saúde do agricultor, que está aplicando este veneno e se contaminando, alterando a sua saúde. Mas a gente tem um impacto também na saúde do meio ambiente. Porque a partir do momento que eu uso o agrotóxico, por exemplo, eu vou ter toda a contaminação dos lençóis freáticos. E acho que vocês acompanharam, cerca de uns três anos atrás, uma pesquisa mostrando o nível de agrotóxico que a gente tem presente na água. Então, quando a gente fala de uma mudança de um comportamento, de uma consciência alimentar sustentável, a gente sempre tem que pensar na saúde nossa, lógico, e aí envolvendo os agricultores, mas também nessa saúde do planeta. Porque essa água, ela chega em lugares que a gente nem imagina, mas acabando muito também com a fauna e com a flora. E aí vem uma questão que muitas pessoas me perguntam. Ah, Valéria, então, se eu consumir o alimento orgânico, tem alguma técnica aqui de higienização desse alimento para tirar os agrotóxicos? Aí eu respondo para vocês. Não tem nenhum trabalho científico que demonstra que a gente consiga tirar os agrotóxicos dos alimentos. Dois ou três trabalhos demonstram que em alguns alimentos, retirando a casca ou higienizando esse alimento, você pode retirar esse agrotóxico. Frente a inúmeros trabalhos que a gente tem na literatura, mostrando que não existe nenhuma técnica. Por quê? Porque a maioria dos alimentos que são cultivados de forma, utilizando os agrotóxicos, esses agrotóxicos são sistêmicos. Eles vão invadir toda a questão interna do alimento, até as suas sementes, realmente não tendo aí a oportunidade de só tirar a casca e eu estar consumindo um alimento adequado. Então, quando a gente... E a gente escuta falar muita coisa, né? Ah, coloca solução de Lugol que reduz agrotóxicos. Não tenho referência. Ah, faz com bicarbonato. Não temos referência. Então, eu acho que é bem importante vocês que estão me escutando, depois entrar no site da VP, Centro de Nutrição Funcional, e vocês terem um parecer técnico, um parecer profundo sobre a questão realmente dos agrotóxicos e o impacto na questão dessa retirada, o que tem a mais e o que tem a menos no alimento. Quando nós falamos em consumir um alimento orgânico, a gente tem que fazer uma discussão entendendo o caminho desse alimento, entendendo o conceito das dietas sustentáveis, né? Que já tem sido discutida nesses últimos anos com todas as diretrizes da FAO e da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, que é exatamente você ter essa visão da dieta sustentável pensando no raciocínio. Quando você está diante do alimento, fazendo o caminho de volta, lá atrás, como esse alimento é cultivado, por quem ele passa, que pontos que é esse que ele está sendo comercializado, quais são os ganhos que as pessoas que trabalham com esses alimentos têm, e fazer uma reflexão, que muitas vezes o agricultor, que é a pessoa que tem o trabalho árduo, porque a agricultura, sol e chuva, não é um trabalho fácil de maneira nenhuma, muitas vezes esse agricultor, ele não está tendo a geração de renda necessária, ele não está tendo a quantidade mínima financeira para ter as suas necessidades garantidas e seus sonhos atingidos. Por isso que em toda essa discussão das dietas sustentáveis, cada vez mais tem sido discutido a questão do comércio justo, da economia local, da gente estar realmente consumindo o que tem em torno, no máximo em 100, 200 quilômetros de onde a gente mora. Vocês imaginam que às vezes um alimento que vocês compram no CEASA, que vai chegar no mercado, ou em algumas feiras que não são agroecológicas, que vai chegar na sua casa, muitas vezes ele vem de estado super longe, e com isso eu vou ter um impacto no efeito estufa, na maior produção do CO2 e fazendo com que haja alterações climáticas importantes, que vai afetar inclusive a agricultura e que vai gerar, como a gente está vivenciando, muitas sindemias, como a própria COVID é um exemplo grande de sindemia. Quando a gente fala então dos alimentos orgânicos, biodinâmicos da agricultura natural, ainda tem pessoas que imaginam que esses alimentos têm que ser pequenos, que esses alimentos são feios, e isso não é verdade. Aqui eu tenho a minha sexta dessa semana, da minha CSA, que eu tenho a honra de ser sócio-fundadora da CSA Brasil, que é uma ONG que fomenta a multiplicação dessa filosofia, que é ter o apreço pelo agricultor, e a gente começou essa iniciativa Botucatu e Bauru há dez anos atrás, mas a CSA, a comunidade que sustenta a agricultura, existe no mundo inteiro e começou na década de 70 no Japão. Aliás, há dois anos atrás, eu e a gente teve toda uma questão importante de um grupo, junto numa imersão da Fundação Mokichi Okada no Japão, eu e a Kari, que faz parte dessa diretoria atual, nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o plantio da agricultura natural e conhecer os fundadores da CSA, que começou na década de 70 no Japão. Invadiu a Europa na década de 80, 90 Estados Unidos e Canadá, e chegou há dez anos aqui no Brasil, através, por meio do Helmopold, que é um alemão, que teve toda uma interferência, né, em multiplicar essa iniciativa, inclusive na Alemanha. E aí, aqui eu tenho uma cesta dessa semana, que tem de escarola, a questão mesmo do alho poró, que está aqui, a cenoura, a beterraba, a rúcula, uma série de verduras, e junto com a beterraba, que é uma delícia, e aí com frutas, né, que também vem, muitas vezes, de uma parceria do nosso agricultor Marcelo, com outros agricultores que plantam, que utilizam, cultivam as frutas. Nessa semana, a gente teve melão, teve abacaxi que eu deixei aqui, a banana que está aqui para vocês verem. O que que eu trago com isso? É uma cesta que você olha e fala, meu Deus, como posso ter a beterraba desse tamanho aqui? É uma beterraba biodinâmica? Sim, é uma beterraba biodinâmica, porque o tamanho não é o importante, além de o tamanho não ser importante, muitas vezes, o que vale é a saúde que aquele alimento traz, mas, muitas vezes, quando a gente olha, a gente fala assim, puxa, eu imaginava que tinha que ter agrotóxico, fertilizante, para ter uma beterraba tão linda como essa, e na verdade, não. E aí a gente vai, nessa questão de conhecer esses alimentos orgânicos, também trazer uma consciência de a gente estar cada vez mais utilizando o alimento que é da época, porque não é possível o ano inteiro ter todos os alimentos, né? Sempre do mesmo tamanho, sempre com a mesma cor, é impossível isso, a natureza não é dessa forma. Então, quando você começa a ter essa atitude de consumir os alimentos orgânicos, que venha da agricultura familiar, que venha nesse consórcio lindo de muitas questões plantadas, consorciadas, você vai receber uma riqueza de diversidade inimaginável. Por isso que eu quero deixar claro que todos os agroecologistas, eles não são favoráveis a ter plantação de alface orgânica, então fazendas de alface orgânica, ou de rúcula, né? Ou qualquer outro doimento que as pessoas querem consumir, ou de tomate. Não, não é esse conceito que a agroecologia traz. A agroecologia traz o conceito da diversidade, da gente estar plantando esses alimentos de acordo com o calendário das suas épocas, das suas safras, para que a gente consiga ter o que o nosso organismo precisa exatamente no decorrer, né? De toda a ilha, de todo esse ciclo anual, que a gente tem muito nosso calendário assim pelo ciclo anual. Mas quando eu falo em agricultura orgânica, eu não estou agora somente me referindo a alimentos, né? Que a gente conhece. A gente tem a possibilidade nesse movimento, né? De estar junto com os agricultores, nas feiras mesmo agroecológicas, participando das CSAs, de conhecer uma diversidade de outros alimentos, né? A gente tem a oportunidade, embora daqui por trás, da gente conhecer a Hora Pro Lopes, a Chaia, conhecer o Homemão de Metro que está aqui. É um monte de alimentos que, na verdade, já fizeram parte da nossa cultura alimentar, mas por todo esse padrão globalizado, foi perdido, a gente esqueceu, estava adormecido. E agora vem toda essa questão, né? Desses conhecimentos, da agricologia, trazendo as panques ou as hortaliças tradicionais, como muitos pesquisadores gostam de chamar. Só que nós temos, né? A possibilidade de ter tantos outros alimentos orgânicos e dinâmicos na nossa casa e que, às vezes, a gente não pensa como a gente poderia estar ajudando a ter esses alimentos a um custo que caiba no bolso de todos, né? Que a gente não pode falar o alimento orgânico só para quem tem dinheiro. Eu detesto, eu não suporto. E quando as pessoas falam que o orgânico é só para uma classe social, porque aí dá exatamente um tiro até do meu pé, né? Que fiz nutrição há 37 anos, aliás, 40 anos atrás eu entrei para fazer nutrição porque eu achava que se eu fosse nutricionista ia ajudar a acabar a fome no Brasil. Então, você imagina a gente escutar agora que a nutrição funcional é só para quem tem muito dinheiro, né? Que todos, que tem que ter sempre a questão da suplementação envolvida em alguns momentos, é necessário você suplementar. Mas quantos outros se eu tiver uma alimentação equilibrada, eu não preciso fazer uso dessa suplementação. E por isso que eu falo que a gente consegue ter na nossa casa, como eu tenho aqui na minha casa, a maioria dos alimentos vindo da agricultura familiar. Por exemplo, aqui na minha casa, todo o consumo do feijão, ele é orgânico. E vem da onde? De um assentamento bem próximo de Bauru que nós, co-agricultores, financiamos essa produção e geramos muita renda para os assentados. A mesma coisa acontece com o arroz. Esse arroz é biodinâmico que a gente faz uma compra coletiva em uma maior quantidade e o arroz sai praticamente a preço de custo. Então, quando a gente começa a ter essa iniciativa de estar junto do movimento, de estar levando possibilidade de acolher essa produção, depois a gente é retribuído com essa fartura desses alimentos orgânicos, dos produtos biodinâmicos e da agricultura natural. Quantas coisas que a gente não tem de produtos da agricultura natural que já está disponível aí no Brasil inteiro e a gente pode fazer uma outra forma de organização de ter esses produtos a preço de custo, a preço que o mercado paga. E a gente, nesse coletivo, no nosso local de trabalho, nas escolas que a gente às vezes atua, nos condomínios que a gente mora, tanto de casa como de apartamento, a gente pode ter aí essa questão de compras coletivas tendo um valor super menor para ser acessível para todas as pessoas. Além de valorizar todo o trabalho que é realizado pelas cooperativas. Nós temos inúmeras cooperativas no Brasil inteiro. Nesses três últimos anos, eu tive a honra de ganhar um edital do Bahia Produtiva, a VP, Centro de Educação Funcional, para fazer um trabalho que está sendo financiado pelo Banco Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional para aumentar a diversidade alimentar dos agricultores nos 27 territórios da Bahia. Quantas? Mas quantas coisas eu estou aprendendo? Quantas iniciativas? Quantas agroindústrias que são orgânicas, biodinâmicas e que muitas vezes nós, nutricionistas, outros profissionais que estão nos acompanhando, ou mesmo a sociedade civil, não conhece. Então, a hora que eu começo a abrir o meu olhar e vejo o potencial, o número de cooperativas de agricultura familiar que tem, de extrativismo, de mesmo na questão de pescadores, o que a gente vai observar? Que a gente consegue ter acesso a muitos alimentos, como, por exemplo, óleo de coco babassu orgânico, o óleo de licuri, o óleo que está relacionado com a questão do óleo de buriti. A gente começa a ter acesso a um fubá que é orgânico que vem do milho crioulo, uma canjiquinha que é uma delícia, né? Você fazer aí preparações à base de milho. Por quê? Milho que não é orgânico no nosso país, nós não podemos consumir, porque esse milho ele é transgênico. E toda essa transgênia faz alterações muito importantes, começando essa alteração na microbiota do solo. Então, o que que eu quero deixar aqui pra vocês, né? Nesses quase 30 minutos da nossa conversa. É mostrar a importância de nós ingerirmos esses alimentos orgânicos. Ponto um. É mostrar que nós temos uma diversidade enorme de outros alimentos que saem do clássico convencional alface, tomate, cenoura, que são as plantas alimentistas não convencionais, que são muito resilientes, que são muito ricas em compostos bioativos e que não é necessário nem ter o uso de agrotóxicos e muitas delas não é necessário nem ter uma grande quantidade de água no plantio. Isso é ter o consumo de um alimento sustentável. A gente tem a possibilidade de estar suportando essa agricultura através de iniciativas como a CSA, participando das feiras agroecológicas e participando de financiamentos, né? Fora de frutos, verduras e legumes de tantos outros alimentos e de ser parceiro das cooperativas que tem aí espalhado por todas as regiões do nosso Brasil. Então, meu convite pra vocês é este. Conheça a nossa biodiversidade. Faça o uso diário dos alimentos orgânicos. Mas saiba que se você valorizar o agricultor familiar que vai estar próximo de você, você vai estar ajudando enquanto nutricionista, médico, quem está aí nos assistindo que tem o hábito, né? Que todo o nosso tempo tem o hábito do consumo alimentar, a gente vai estar ajudando a mudar a nossa escultura social. E isso é muito importante pra gente ter um mundo muito melhor. a nossa escultura. Obrigado.